Hoje eu tô aqui em Atibaia, pra primeira etapa do Paulista de Dalryu. O Kiko organizou a galera aqui no Dalryu Urbano. Novidade no canal. E eu vim aqui conferir. Bem bacana essa prova, hein? É isso aí, vamos pra mais uma aí. Já já vamos começar. A abertura vai ser com o Iago. Vai abrir a prova pra gente aí, vai ser louca. A galera já tá toda drenada aí pra largar. Que prova que é essa aqui? É o Dagoa de Atibaia, já terceira edição. Prova tá tornando tradição aí. Liga de Dalryu, vamos que vamos. E aí, Vitor, como é que tá a expectativa aí pra prova? Ah, tá bem legal, porque é uma pistinha, ela é curta, mas são trechos meio técnico, né? Mas tá fluindo bem. Vamos ver o que vai virar agora aí. Você veio de onde mesmo? Sou de Louveira, ali do lado de Vinhedo, da antiga pista ali, que tem de Dalryu ali. Ah, tô esperançoso, né? Vamos ver se consigo um pódio aí. E a pista? Pista é animal, cara. Bate muito na bike, né? Tem muita bike quebrando aí, pneu furado, mas nós vamos pra cima, né? Ah, achei a pista muito top, com umas partes bem técnicas. Pista boa mesmo. Umas partes tem que tomar muito cuidado, mas também tem partes que você tem que acelerar. Pista muito boa. Pô, tá ótima. A pista tá uma delícia. Tá bem gostosa. Ah, tá da hora, mano. Pichinha da hora. Bem técnica, mas tá da hora. Tem uns trechos que tá bem treto, que a bike bate bastante, só que é acelerar e vamos. É, mano. Aqui tem a primeira vez, né? Nervoso pra caramba. O que você quiser, né? É dor, levador. É dor, né? Não, ali dentro. Vai lá, galera. É, mano, ali dentro. Tchau, tchau, tchau. Boa, tchau, tchau. Boa, tchau. Boa, tchau. Boa, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É da hora que eu tinha o DH Urbano aí, legal. Pra começar o ano tá bom? Porra, vamos ver aí se tu consegue um primeiro lugar. Cara, muita expectativa e pouca realização. Não, tipo, eu tô voltando de lesão, então tô meio inseguro, mas tava andando legal no treino aí, levei um rola na hora da corrida aí, foi meio frustrante, mas de boa, me diverti pra caralho, essa também é a intenção do rolê. Foi bem, foi bem, mais do que eu esperava. Gostou da pista? Porra, demais. Ah, foi gostoso, cara, foi bom. Deu pra descer bem, inteiro, sem queda. O importante é divertir, tá bom. E a pista? A pista é top, hein? Top demais, difícil, bem técnica, mas deu pra levar bem. Voltou hoje, primeiro downhill oficial. Dora. Como foi, Iagão? Ah, mano, muito louco. Era algo que eu não esperava, assim, acontecer tão rápido, sabe? Tipo, no fim do ano passado até pensei em voltar. Tentar descer. Mas aí eu falei, não, vou esperar virar o ano, ter mais calma ou trocar de bike, sei lá, talvez. E a gente adaptou minha bike lá na loja, colocou uma suspensão com um pouco mais de curso. E graças a Deus deu, já tava na base, deu umas treinadas, andando sozinho pela CIT, pra mim dar um jeito de se virar, porque aqui eu tinha que me virar, tinha que terminar a pista sem nenhum problema, como aconteceu, graças a Deus. Sem nenhum problema, nenhuma intercorrência, nenhum rola. Consegui fazer três quedas, já cheguei dropando a primeira, já descobrindo a pista e não tive nenhum problema no percurso. E subi as outras já na sequência, já pra dropar, porque eu já tinha chegado tarde e tal. E foi o que deu pra fazer, mano. Mas graças a Deus deu tudo certo. E é muito bom, é o que eu mais amo de fazer, é estar nesse barulho na galera, aqui todo mundo gritando, falando vai a gol. Pô, sem palavras, satisfação total, show de bola. Isso aí, mano. Valeu, Lufa. Parabéns, velho. Foi uma massagem, da hora mesmo. Valeu galera aí, todo mundo que me ajudou, que de alguma forma aí, nem que fez uma oração, qualquer forma, que pôde me dar um apoio aí, sem palavras mesmo. Isso aqui é por vocês, da hora. Pra mostrar que a gente tá aí, o cadernante não é uma pessoa diferente de ninguém, não. Ela pode tá no meio, se você tiver o sonho, você pode correr atrás e você vai conseguir, vai se ter perto. É a hora. Fim, dá tudo certo, se não dá certo, não sai no fim. Fim, dá tudo certo, se não dá certo, não sai no fim. Fim!